Olá pra você que acompanha as nossas previsões. Confira agora os destaques da região sul do país. A terça-feira será de tempo firme no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas com estabilidades atuando no Paraná. Isso devido a passagem de uma frente fria, viu? Com a mudança na direção dos ventos, as temperaturas despencam na região, bem diferente do calor registrado na semana anterior. O Agroclima fica por aqui. A qualquer momento, então, eu volto com mais destaques para a sua região.